O pessoal que faz venda no 1 a 1 vai pirar com o assunto do vídeo de hoje. Vou te mostrar uma técnica chamada técnica KFC ou método KFC. Não se preocupa que não tem nada a ver com frango, tem a ver com técnica de vendas e técnica de persuasão. E essa estratégia, esse método aqui é muito utilizado para você convencer uma pessoa muito rápido. Tanto é que eu tirei essa técnica aqui, esse método, de um livro chamado Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Esse livro aborda esse método para você abordar as pessoas e convencer as pessoas de fazer alguma coisa. Mas eu testei isso aqui para vendas, principalmente para recuperação de vendas, para conversão de vendas em 1 a 1, né? Quando o pessoal chama no WhatsApp, isso aqui funciona muito bem e eu vou te passar esse script aqui. Se você quiser saber o que é o K, o que é o F e o que é o C e por que tem essa sigla muito doida que parece frango frito, é só você assistir esse vídeo aqui até o final. Solta a vinheta! Fala Lobo, Matheus aqui. Seja bem-vindo a esse canal e seja bem-vindo também a esse vídeo. Nesse canal aqui nós falamos sobre marketing digital e funil de vendas de uma maneira totalmente descomplicada. Se você quiser receber as notificações dos próximos vídeos e dos próximos conteúdos que eu for criar, é só você verificar sua inscrição aqui nesse canal, acredito eu que esteja desse lado. E também, se possível, deixe um gostinho nesse vídeo, porque me ajuda demais na divulgação desse canal aqui e faz com que esse vídeo chegue nas pessoas que estão precisando. Tem muito afiliado doido por aí, muito vendedor de curso doido por aí que não consegue vender nada porque simplesmente não entende o que é essa técnica e como que ela funciona. As pessoas começam a abordar umas as outras no WhatsApp sem nem ter um objetivo. Poxa, eu vou chamar tal fulano lá para recuperar uma venda. Tá, mas como que você vai recuperar? Qual que é o script que você vai usar de recuperação? As pessoas não sabem, elas estão pirando o cabeção. O método KFC é um script para você conseguir, nesse caso aqui, com o objetivo de vendas, mas ele pode ser utilizado também para você convencer as pessoas em 90 segundos. Esse é o objetivo desse método. Nesse vídeo, eu falei especificamente sobre conversão em vendas. Ó, vou jogar na tua tela aí agora e você vai ver que ele tem três objetivos principais aqui, ó. Consegue fazer três coisas muito bem que eu testei aqui na empresa. que é fazer vendas no 1 a 1. Então, quem tem uma empresa, né, um negócio digital de pequeno porte que precisa mandar mensagem de 1 a 1 para as pessoas, responder o WhatsApp de 1 a 1, isso aqui funciona muito bem, essa é a estratégia do KFC, porque ela é um scriptzinho que você usa e as pessoas tendem a comprar muito mais quando você usa ele. Ele também funciona para quem tem empresas ou agências grandes que utiliza equipes de vendas. Então, fala para a tua equipe... equipe? Equipe não, né? Fala para a tua equipe de vendas implementar essa estratégia aqui, esse método, que eu tenho certeza que vai melhorar os seus resultados. Testa depois e você me avisa aqui nesse vídeo. E, por último, serve também para recuperação de vendas. Então, se você fez um lançamento, se você fez a abertura de um carrinho, se você vende no perpétuo e as pessoas não estão convertendo como você gostaria, você usa o método KFC para entrar em contato pelo WhatsApp, para essas pessoas, com essas pessoas, ou pelo telefone também, se você tem equipe de ligação, né, se você tem softwares que fazem ligação, você pode estar utilizando também. Mas são três objetivos principais. Fazer vendas no A1, para quem vende direto no WhatsApp ali, no A1, ou no Instagram, ou no Facebook. Para quem tem equipes de vendas, ou seja, para quem tem agências ou empresas grandes que utilizam scripts de recuperação, de conversão, no A1 também, conversando com as pessoas, e recuperação de vendas. Então, você percebe que o método KFC, ele não é para você utilizar direto com tráfego pago, ou seja, colocar em um anúncio, por exemplo. Você precisa de conversação, você precisa que as pessoas te respondam. Por isso que eu falei que o pessoal das vendas no A1, o pessoal que sai convertendo de um a um no WhatsApp, eles vão gostar muito desse método aqui. Mas não funciona só para eles, funciona para quem tem agência, equipe de recuperação de vendas, para quem entra em contato com muitas pessoas em lançamentos grandes. Isso aqui tende a converter muito mais. Você vai entender o motivo quando eu explicar o que significa cada uma dessas coisas. Ah, lembrando que se você quiser, claro, aprender mais scripts como esse daqui, você pode dar uma olhada na nossa formação completa em funil de vendas, que é o método LTV. Lá você vai encontrar script para funil de vendas, script para página, script para e-mail, tem muita coisa lá dentro. Inclusive, as nossas aulas ao vivo de quarta-feira aqui desse canal, elas são retiradas do ar aqui desse canal e são enviadas lá para dentro do método LTV. Então, os alunos, eles têm acesso lá a todas as aulas, mesmo depois que elas saem do ar aqui. Então, dá uma olhada, o link está aqui na descrição se você tiver interesse. Bom, vamos começar então. O que significa o KFC? A sigla KFC é uma abreviação. O K, o K da primeira sigla do KFC é de Know What You Want, ou seja, saiba o que você quer. Em inglês, no caso, fica o K aqui da primeira palavra. São palavras grandes, são frases grandes, por isso que KFC é a melhor abreviação que a gente encontrou aqui. Saiba o que você quer. Você nunca pode iniciar uma conversação para vender ou para recuperar uma venda sem ter um objetivo bem definido. Você precisa ter um objetivo bem definido antes de iniciar uma conversação. Como é que você vai abordar alguém se você não sabe nem o que aquela pessoa precisa fazer para você considerar aquela conversa como sucedida, bem sucedida? Não tem como, né? Você precisa de, pelo menos, um objetivo bem definido. Nesse caso aqui, eu vou puxar para vendas, que é o tema desse canal. Mas, se você estiver conversando com alguém na rua, por exemplo, você pode, sei lá, usar o objetivo como chamar essa pessoa para sair, ou se tornar amigo dessa pessoa, ou pegar o contato dessa pessoa, enfim, você pode usar para o que você quiser, funciona muito bem. Mas, no nosso caso aqui, é vendas. Olha que legal. Você pode fazer um objetivo de vender diretamente para a pessoa, recuperando uma venda, ou fazendo ali uma conversão no A1. Você pode fazer uma call de fechamento, uma aplicação para mentoria, para uma entrevista para a pessoa entrar para o teu time, para a tua agência, para a sua empresa. Funciona muito bem se você usa esses objetivos KFC. O K, então, ele significa saiba o que você quer. Antes de você iniciar uma conversação, uma conversa, antes de você chamar a pessoa no WhatsApp ali, para tentar vender alguma coisa para ela, saiba que você tem que ter uma meta bem definida. Pode ser a venda. Se você vai chamar a pessoa no WhatsApp, você tem que ter bem definido o que você quer vender. A sua conversação, ela vai ser bem sucedida se você conseguir vender para aquela pessoa. Ou, se o seu objetivo, por exemplo, é fechar uma mentoria, a sua conversação, ela vai ser bem sucedida se você fechar essa mentoria. Poxa, tem que ter um objetivo bem definido. Esse, o primeiro aqui, a primeira sigla, o K, ele é bem simples. Ele é bem simples porque é basicamente você entender o que você quer. Você não pode chegar para uma pessoa para conversar algo que você nem sabe. Você não sabe nem para onde você vai levar a conversa adiante. Então, você tem que ter um objetivo bem definido, principalmente para vendas. E, ó, tem uma coisa aqui, ó. Sempre que você puder, né, sempre que você conseguir, utilize uma suposição positiva. Ou seja, se você for oferecer uma venda ou uma recuperação de vendas, por exemplo, alguém que gerou um boleto e não pagou, você fala o seguinte, ó, não da maneira negativa, mas fala da maneira positiva. Por exemplo, viu? Eu vi que você gerou boleto para fazer a sua matrícula dentro da formação tal. O que aconteceu que você não conseguiu pagar? Isso é uma suposição positiva. Diferente de uma suposição negativa que é, eu vi que você não pagou o seu boleto, você não vai mais querer entrar no curso? Olha como muda. Uma suposição, eu estou falando, você queria entrar na formação, mas você não efetuou o pagamento. E a segunda motivo, eu falo, você não vai mais querer entrar na formação? Você não pagou o boleto? Então, uma, eu estou supondo que a pessoa quer, e outra, eu estou supondo que a pessoa não quer. Sempre que possível, possível, né, utilize uma suposição positiva. Não use palavras negativas, como não, não quer mais, não quer fazer parte, não quero. Não use essas palavras, porque isso tende a fazer as pessoas responderem com termos negativos também. Sempre que possível, utilize uma suposição positiva. Qualquer coisa, pegue um caderninho, um bloco de notas aqui no computador, e escreva várias suposições positivas para você utilizar nas suas abordagens pelo WhatsApp, ou na abordagem de recuperação de vendas. Por exemplo, escreve lá, você queria fazer parte? Você ainda quer fazer parte? Você quer entrar para a mentoria? Você quer fazer parte do nosso time? Você quer. Sempre abordando a pessoa da maneira positiva. Se você bota um não ali, não quer, não quer mais, não quer fazer parte, se você desistiu, essas abordagens negativas tendem a fazer as pessoas responder de forma negativa também. O F, ele é um pouquinho mais chato, mas também não é difícil não, olha que legal. O F é de observe o resultado obtido. Ah, Matheus, mas observe, começa com O. Sim, o F vem de find, de observar, de encontrar o resultado que você quer. O F, ele significa que nessa parte do script, depois de você iniciar uma conversação, você tem que medir os resultados. Sempre você joga uma isca, e vê se a pessoa fisgou aquela isca. A conversa, ela está caminhando para onde você quer que ela vá, ou a pessoa não está respondendo como você gostaria? Eu vou te mostrar um exemplo daqui a pouco, vou te escrever um scriptzinho aqui que é real, a gente utilizou essa semana, inclusive, em uma recuperação de vendas aqui. E você precisa entender se a pessoa está indo para onde você quer, ou se a pessoa está indo para um outro lado que você não quer. Então, você tem que prestar atenção nisso aqui, ter bem cronometrado isso aqui. Para você entender o F, eu já vou te adiantar o C. O C é que o KFC não é de frango, pelo amor de Deus, é de recuperação de vendas e venda no A1. O C é de change, de mudar. Isso aqui significa que mude a sua abordagem até que você tenha o resultado desejado. Presta atenção, o K é de saiba o que você quer, o F é de meça os resultados, ou seja, entenda o que a pessoa está falando, o que a pessoa está respondendo, meça os resultados da resposta, e o C é mude a sua abordagem até que você consiga o resultado desejado. No nosso caso, se a gente for falar de vendas, o resultado desejado é a pessoa comprar o produto, ou a pessoa fazer o pagamento do boleto, ou a pessoa fazer o pagamento do Pix. Esse é o nosso resultado. Não adianta você continuar insistindo em uma abordagem se não deu certo da primeira vez. Olha a frase que eu coloquei aqui, se não deu certo da primeira vez, não vai ser repetindo a mesma coisa que vai dar certo da segunda. Você concorda comigo? Se você chega para uma pessoa na rua e pede diretamente o número dela, fala, viu, passa teu contato aí para mim. A pessoa vai falar, não, não vou passar para você, isso é estranho. O que você tem que fazer? Você tem que mudar a sua abordagem. Não adianta você continuar pedindo e pedindo e pedindo, que se você não mudar a sua abordagem, os resultados, eles sempre serão os mesmos. Tem uma frase, uma máxima que diz, você nunca verá resultados diferentes se você continuar sempre repetindo a mesma coisa. Algum nesse sentido assim, você deve conhecer essa frase aí. Mas é basicamente isso que significa. Se você chega, por exemplo, e a pessoa não efetuou o pagamento do boleto, você oferece um desconto para ela, eu vou te dar um desconto aqui para você pagar o boleto do meu treinamento aí, ou do treinamento do meu expert, você paga o boleto. Se a pessoa falar que não, não adianta você continuar insistindo no desconto, porque não é isso que ela quer. Então você precisa mudar a abordagem. Tá aqui, ó. Teste outras suposições com diferentes abordagens. Deixa eu te mostrar um exemplo aqui. Eu criei um exemplo. Isso aqui é um exemplo real, tá? Não exatamente nas mesmas frases aqui, mas foi mais ou menos isso que aconteceu em uma recuperação de vendas no 1x1, no WhatsApp, que a gente fez aqui essa semana na empresa. Ó, então eu tô com um script aqui, e inclusive esse script aqui a gente usou essa semana. É lógico que eu mudei um pouquinho aqui para você mudar o nome do produto, você vai ver que ficou um produto bem interessante. Mudei um pouquinho, não tá exatamente igual, aconteceu, mas foi basicamente essa a ideia. Esse foi o fluxo da conversa. Isso aqui ilustra exatamente o método KFC. Presta atenção. Ó, a conversa começou o seguinte, a pessoa aplicou para uma mentoria, fez a compra de uma mentoria, e não efetivou o pagamento. Então o suporte mandou o seguinte para essa pessoa. Eu vi que você se inscreveu para a mentoria, sempre suposições positivas, mas por algum motivo você não deu seguimento. Aconteceu alguma coisa? Aí a pessoa falou assim, ó, eu não quero mais. Como assim não quero mais? Você aplicou, veio aqui, assistiu as aulas e não vai fazer parte da mentoria? Olha só, eu tenho um objetivo bem definido. Eu sei que eu quero vender, quero recuperar a venda dessa pessoa aqui. Eu perguntei para ela se aconteceu alguma coisa, ela falou que não queria mais. Tá, então ela já me deu uma resposta. Só que foi raso, você percebe assim, ah, eu não quero mais, é muito abrangente, é muito raso. Isso aqui acontece muito em recuperação de WhatsApp. As pessoas falam, eu não quero mais. Tá, mas por que você não quer mais? Aonde, qual foi o ponto que você olhou e viu que não dava para você? Daí o suporte falou o seguinte, ó, ok, então você desistiu de aprender a domesticar patos? Então é o nome da mentoria aqui de domesticação de patos. É óbvio que não foi isso que a gente estava vendendo, né? É outra coisa. Mas aqui, para exemplo, serve. Então você desistiu aí de aprender a domesticar seus patos? Aí a pessoa falou, não, eu quero aprender. Mas o valor está muito alto. Então olha só, muito mais profundo, tá? Então a gente perguntou ali se a pessoa tinha desistido. A pessoa falou, não, eu não desisti. Eu só não consigo pagar esse valor agora porque está muito alto. Então eu observei os resultados. Ali a pessoa falou que não queria mais. Então eu fiz uma outra suposição, eu mudei, né? Fiz a alternância ali de suposições. E falei, viu, então você desistiu. A pessoa falou, não, 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 não. Eu não desisti, eu quero aprender. Mas é que o valor está muito alto. Se eu chegar para a pessoa e falar, viu, você desistiu de novo? Você concorda comigo que não vai mudar o resultado, né? Então aquilo que a gente conversou. Mude a sua abordagem até que você alcance o resultado obtido. Então o suporte falou, ah, então se eu conseguisse um desconto para você, você faria parte? Então a pessoa falou que o valor estava muito alto, o suporte ofereceu um desconto para ela. Ela falou, não, porque eu não consigo parcelar. Então olha aqui da onde saiu, ó. Saiu de uma frase onde a pessoa falou, não quero mais, que é muito abrangente, não faz sentido com nada, para ela falar que o valor estava muito alto. Mas na real nem era pelo valor estar alto, era porque ela não conseguia parcelar aquele valor muito alto. Então olha o que o suporte falou, ó. Mudou a abordagem de novo, então não fala mais do desconto, porque o desconto não resolveu o problema. O que o suporte falou? Legal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar um negócio, um sistema que a gente tem aqui de parcelamento inteligente, que não vai ocupar todo o limite do seu cartão. Ele vai ocupar somente o valor da parcela. Isso aqui vai resolver o seu problema. E nesse caso aqui, né, depois de mais algumas mensagens, a gente fechou a venda com essa pessoa. Mil reais, essa aplicação aí da mentoria, né, para uma formação que a gente tem do expert aqui. Então olha que legal, a pessoa saiu de não quero mais para um parcelamento que ela não conseguiria fazer. Uma coisa simples de resolver e fácil, só você habilitar lá na Hotmart, na TikTok, na Eduus, você habilita lá o parcelamento inteligente e mandou para a pessoa, ela fechou. Lógico, teve um pouquinho mais de conversa aqui, mas ela fechou. Isso aqui ilustra muito bem o KFC. Objetivo, nesse caso aqui, recuperação de vendas. Observar os resultados. O que a pessoa está falando? Para onde a conversa está fluindo? Você tem que sempre manter as redes da conversa aqui. Então a pessoa falou que estava muito alto, então depois falou que não conseguia parcelar. E a gente foi ajustando a conversa, a narrativa, até conseguir fazer a conversão. Então foi feito esses ajustes, né, até conseguir vender para a pessoa. saiu de uma compra que a pessoa não queria mais para um parcelamento simples que possivelmente ela vai pagar aí certinho e entrar para dentro da mentoria. Bom, esse script aqui, é só você adaptar aí no seu negócio agora para recuperar vendas e fazer vendas no 1 a 1. É uma coisa bem simples que eu tirei do livro Como Conversar Uma Pessoa em 90 Segundos. Acho que é esse o exato nome do livro. Você pode dar uma lida se você quiser se aprofundar mais. Mas é um script que tem funcionado bem aqui, principalmente para recuperação de vendas e principalmente para conversões no 1 a 1, se você faz isso. Espero que você tenha curtido o conteúdo desse vídeo. Espero ver você em um próximo vídeo também. Lembrando também que se você quiser aprender mais scripts, eu já fiz um vídeo específico sobre o script do Webinar Perfeito. Se você gosta de fazer webinários aí para lançamentos, aberturas de carrinhos, eu vou deixar aqui no cardzinho linkado para você dar uma olhada. Aqui no final eu deixo dois vídeos para você. Um sou eu que estou te recomendando e o outro é o próprio algoritmo do YouTube.